O suspeito chega de moto, desliga o farol e em menos de dois minutos ele comete o crime. Note que ele desce com calma, ateia fogo no carro estacionado, espera para ver se pegou mesmo. Não se importa com quem está na rua e vai embora. Os bombeiros controlaram as chamas. O homem nas imagens é Milton Gonçalves da Cruz, 54 anos. O carro queimado é da ex-companheira dele. O suspeito já havia feito ameaças. Eu peguei as roupas e ele ficou deitado. Quando foi para sair, ele veio, ficou na porta e falou para mim assim que... Eu falei para ele, daqui a... depois eu volto para buscar as minhas coisas. Ele falou assim, você pode voltar, você entra aqui viva, mas você sai daqui morta, porque eu te mato aqui dentro. A mulher chegou a ter que se esconder. Milton passou a ir atrás dela. Depois tentou invadir o local onde ela está morando. E descumpriu a medida protetiva por diversas vezes. Ele foi empurrando, querendo abrir o portão. E ele queria entrar de todo jeito. Ela está aqui, ela está aqui, eu preciso ver ela. Aí, por causa disso também, que eu fiz a ocorrência. O relacionamento dos dois durou mais ou menos um ano. E há exatamente um mês, a vítima colocou um ponto final na relação. Ela, inclusive, foi até a delegacia e conseguiu uma medida protetiva contra o Milton. Ele não aceitava o término do relacionamento. Ameaçava, vinha atrás, inclusive descumprindo a medida protetiva. No dia em que ele resolveu colocar fogo no veículo da vítima, ele esteve ali no bar. Até que nesta terça-feira, ali no final da tarde, ele veio novamente. E aí falaram para ele, falou, não pode, você não pode ficar aqui. Aí ele falou assim, tá tudo bem, tudo bem então. Saiu, mas antes de sair ele falou, dessa vez vocês vão ver o que eu vou fazer. Ele saiu aqui pela Avenida Timbiras. Só que, ali por volta de sete e pouco da noite, quando já estava escuro, os carros ficam aqui, não dá para ver de lá, aqui do outro lado da rua, somente uma câmera de segurança que pegou o Milton vindo aqui. Ele teria desligado o farol da moto, estacionado ali, ela, próximo aonde está aquele cachorro. E aí veio a pé até o veículo. Ele já vem com o combustível, com o fósforo e joga aqui no carro. Ele jogou e saiu novamente na moto. Em questão de segundos, as chamas tomaram conta do veículo. O carro ficou totalmente destruído. O homem teria confessado o crime. Diz que não tem medo da polícia, que se for preso, será solto no outro dia. Meu irmão veio, tipo assim, discutindo com ele, mandando ele embora, que ele sabe que não podia vir aqui, que se não a polícia ia pegar ele, que ele estava descumprindo a regra. E ele falou que não estava nem aí, que a polícia não pega ele. Comprou as minas, comprou o fósforo e veio. Então é isso aí. Ele pediu e foi preso em flagrante por policiais do batalhão Maria da Penha. Inclusive, ele estava num bar lá na Vila Santa Helena, também ali próximo à região de Campinas, na moto que suspeita-se que ele utilizou para chegar lá até o local no Setor Progresso e cometer o crime. Pequeno detalhe, essa moto não deveria estar rodando. É a famosa Imbira, Imbirinha, moto de leilão comprada para que se retire peças, documento adulterado e tudo mais. Nem na moto ele deveria estar rodando. Está preso lá no carro da polícia. Por que você fez isso? É porque a minha mulher tirou o sangue tudo dentro de casa, a gente brigou só por isso. Mais nada. O que passou na sua cabeça para você colocar fogo no carro? Bebi demais, só a bebida, mais nada. Está arrependido? Muito. Eu tenho medo? Muito. Eu não estou querendo ficar aqui. Deixei ele estacionado aqui, mas eu estava esperando o meu filho vir buscar para levar ele. E se pega alguém? Eu não estou querendo ficar aqui. Eu não estou querendo ficar. Eu estou querendo ficar aqui.